Foi merecido, né? O gol do Atlético, com toda a qualidade que o Atero tem na finalização, ele é realmente um jogador específico para isso, não só para isso, mas de finalizar de fora, muito bom. A gente ficou o tempo todo falando que ele teria que ter diminuído o espaço nessas bolas. Fora isso, nasceu no lance irregular e que depois eu me puni, porque eu também fiquei muito nervoso com a arbitragem, né? E talvez ali eu tenha passado, porque foi na minha frente, eu vi o Fábio tirando de cabeça, e eu vi que o Atero era nosso. Então, me chamou a atenção e eu acabei reagindo logo após o gol com bandeira, acho que essa não é a postura que eu tenho que ter. Passei em tranquilidade para a nossa equipe, poderíamos ter sido derrotados, talvez até por culpa minha. Mas o fato é que o merecimento eu acho que se fez valer contra uma equipe que tem jogadores de nível muito alto, que é o Atlético, e um excelente goleiro, que fez novamente uma grande partida. Isso dá combustível para a gente, para a gente continuar não desistindo. Eu acho que essa é uma marca do clube, como a torcida canta, mas mais especificamente na nossa equipe, desse elenco que está sendo formado aqui, que é um grande elenco, é uma grande comunidade que formamos aqui. Espero que com o retorno dos atletas que estão voltando aí, a gente possa se fortalecer como grupo, e que a gente possa continuar dando alegria para o nosso torcedor aqui. Obrigado.